Foi investigando os golpes sofridos por brasileiros que vivem na Bélgica, que descobrimos um esquema criminoso que envolve lojistas da região da 44 e da Avenida Bernardo Sayão, em Goiânia. Conhecido como golpe do apartamento, o crime envolve brasileiros que moram em Bruxelas e comerciantes de Goiânia. Erislene foi uma das vítimas. Casada com um português, a goiana mora na Bélgica há 15 anos. Ela denuncia que teve um prejuízo de quase 12 mil reais, equivalentes a 1.800 euros. Tudo começou quando Erislene postou no grupo de uma rede social, formado por brasileiros que moram na Bélgica, que estava procurando um apartamento para alugar em Bruxelas. O apartamento era para a ex-cunhada dela. Não demorou muito e Erislene começou a receber mensagens com informações sobre apartamentos disponíveis para aluguel. Várias pessoas começaram a falar comigo diretamente na postagem e outros em box. E aí essa Mariana Silva veio falar para mim que a proprietária do apartamento onde ela mora tem vários imóveis e tinha um apartamento livre que se encaixaria no que eu escrevi lá, que eu precisava de um de no máximo 650 euros. E aí eu mostrei para a minha cunhada, ela falou que estava bom sim, que gosta do local. Esses prints mostram as conversas entre Erislene e a mulher que se identificou como Mariana Silva. Não se sabe se as fotos postadas no perfil são de fato da mulher que se apresentou como Mariana. Nessa conversa, Mariana informa que mora como a brasileira em Bruxelas e que essa brasileira aluga casas e apartamentos. Mariana chegou a dizer que a tal brasileira, identificada como Sirlene, é um ser maravilhoso. Porém, estava no Brasil devido à pandemia. Mariana informou para Erislene o telefone da tal Sirlene, que é habilitado em Goiás com o código 62. Nessa outra conversa, Mariana repete que Sirlene é muito abençoada e pediu para que Erislene a chamasse no zap. Disse que o apartamento era uma bênção e poderia segurar de olho fechado. Erislene mantinha conversa com Mariana pela rede social e passou a conversar pelo WhatsApp com Sirlene, que estaria em Goiânia. Sirlene disse que o marido dela é belga e os apartamentos são dele, mas é a Mariana quem limpa e entrega a chave. Erislene recebeu fotos do apartamento, fechou um negócio e fez o pagamento equivalente a 1.800 euros, sendo um mês de aluguel e o restante como garantia. Erislene suspeita que Mariana e Sirlene são a mesma pessoa. Eu falei, olha, o dia chegou, ela, ah, meu filho disse que não chegou ainda. E no entanto, eu liguei para ela perguntando que hora que a gente podia ir e tal, e ela disse que era para falar com a Mariana, e a Mariana já não me atendia. Aí ela falava assim, vai correr tudo bem. Depois ela me falou que ligou para a pessoa que morava no apartamento, e essa pessoa mostrou o contrato para ela, que o contrato dela não era até quarta, era até sexta-feira. E que ela queria ficar até na sexta-feira. Ela falou, não, ela fica até na sexta-feira, a Mariana vai lá limpar, às sete da manhã, à meia-dia, sua cunhada pode entrar. Certo? Isso na terça-feira. Só que depois, assim, na quarta já não falou comigo, na quinta já não falou. Só que na quinta-feira achei uma coisa estranha, que a fotografia dela desapareceu e apareceu a fotografia do meu irmão com a esposa. Erislene diz que estranhou quando a tal Sirlene pediu para fazer o pagamento numa conta de um banco brasileiro, em nome de Welder Alves Ferreira. Apesar de ter achado estranho, Erislene diz que foi convencida a fazer a transferência, no valor de R$ 11.624. Só depois descobriu que tinha caído em um golpe. Mandeu dinheiro, nunca mais falou comigo e depois ela pegou e falou, querida, fica tranquila, eu sou de família, eu não sou caloteira. Seguindo o rastro do dinheiro depositado por Erislene, na Bélgica, nossa equipe identificou o Welder Ferreira, que mora em Goiânia. O Welder é marido de Vanessa, que tem uma loja de sandálias em Goiânia. O Welder e Vanessa seriam as vítimas da outra ponta do golpe, que começou lá na Bélgica, com o suposto aluguel do apartamento, a quase 10 mil quilômetros de Goiânia. A comerciante alega que vendeu sandálias no atacado pela internet e recebeu como pagamento um depósito de quase R$ 12 mil, feito por Erislene, na conta do Welder Ferreira, que é marido da Vanessa. Vanessa já procurou a polícia goiana para denunciar o esquema criminoso. A advogada dela explica como funciona o golpe. Eles fazem uns anúncios de imóveis que estariam prontos para ser alugados em Bruxelas, o qual, na verdade, esses imóveis não existem. Mas o que eles fazem? Quando a pessoa interessada entra em contato, eles pedem um adiantamento dos alugueles. Façam a conta dos comerciantes de Goiânia. Eles fazem a transferência para a conta dos lojistas e, logo após, eles entram em contato com os lojistas pedindo a mercadoria e comprovando que foi pago. Então, o golpe é nesse sentido de que a pessoa que está alugando o imóvel vai ficar no prejuízo, porque não tem o imóvel para ser alugado. Em contrapartida, o lojista, que não tem condições de verificar a origem do dinheiro, porque se a pessoa entra em contato, comprova o pagamento, manda os documentos, não tem como o lojista se precaver desse golpe. Só que o que está acontecendo que é preocupante? A pessoa que fez a transferência para o lojista, nesse caso de Goiânia, ele quer o dinheiro dele de volta. Então, quando é feito esse rastreamento, a conta que aparece é do lojista. Então, é isso que está trazendo todo o constrangimento. Mas esse golpe que tem feito tantas vítimas entre brasileiros que moram na Bélgica, parece estar sendo planejado e articulado aqui mesmo no Brasil. São tantos os casos que esse grupo criado numa rede social e formado por brasileiros que moram na Bélgica, vem fazendo uma série de alertas para o chamado golpe do apartamento. Já que, na maioria dos casos, o golpe começa com pessoas interessadas em alugar um suposto apartamento. Alguns detalhes chamam a atenção. Praticamente todos os telefones utilizados pelos golpistas foram habilitados aqui em Goiás, utilizando o código 62. Um outro detalhe que também chama a atenção é que muitas contas indicadas pelos criminosos para o depósito são de goianos, de pessoas que moram aqui em Goiânia. Além disso, muitos depósitos também foram feitos em nomes de lojas que funcionam na região da 44 e Avenida Bernardo Sayão, em Campinas. Tradicionais pontos de vendas de confecção aqui em Goiânia. A advogada Juliana Martins afirma que, ao contrário do que pensam os brasileiros que moram na Bélgica, os lojistas de Goiânia também são vítimas dos criminosos. O lojista, ele não tem envolvimento nesse golpe. Ele não faz parte dessa organização criminosa. Na verdade, o lojista, ele também é uma vítima desse golpe. São tantas vítimas do golpe na Bélgica que um alerta foi postado nesse grupo de brasileiros com mais de 40 mil membros. Na postagem, o criador do grupo diz que no esquema do falso aluguel de apartamentos, os criminosos negociam pela internet. O interessado recebe fotos e não visita o imóvel. É convencido a fazer um depósito calção. O criminoso sempre alega que muitos interessados estão na fila e quem pagar primeiro fica com o imóvel. A vítima fica empolgada com o valor acessível, faz o pagamento e após receber o dinheiro, o golpista desaparece. Desde que o alerta foi postado, vários brasileiros afirmaram terem sido enganados pelos criminosos. No perfil de Mariana Silva, que se apresenta como amiga da proprietária dos apartamentos, consta que ela é de Sinop, no Mato Grosso. Nossa equipe identificou pelo menos oito lojistas de Goiânia que já receberam depósitos feitos pelas vítimas na Bélgica. Em todos os casos, os criminosos fizeram compras de roupas e calçados em Goiânia. Mas quem pagou a conta foram os brasileiros que moram em Bruxelas. Especialista em perícia digital, esse engenheiro alerta que para escapar dos criminosos que agem no mundo virtual, é preciso utilizar a regra básica da internet, que é desconfiar sempre de tudo que é publicado em sites ou redes sociais. Nunca acredite, de primeira, se aquela informação me interessa, eu vou procurar outras fontes. E aí eu vou verificar se aquilo realmente condiz com a realidade. E você, por exemplo, tem uma ferramenta no Google, a gente chamou de Google Imagem. Eu vou citar ela porque talvez seja o mais fácil para todos. Se você pegar aquela fotografia e jogar para o Google, ele vai procurar correspondências na sua base de dados mundial daquela fotografia. De forma que se eu verificar que aquela fotografia, que aquele perfil já está registrado na internet, eu já começo a desconfiar. Foi o que Erislene fez. Ela usou as fotos enviadas pelos golpistas e descobriu que as fotos são de um perfil de uma mulher que mora no sul do Brasil. Os criminosos podem estar usando fotos obtidas de páginas na internet. Nessa postagem, a mulher que teria tido as fotos utilizadas alerta que uma pessoa identificada como Erislene estaria utilizando fotos dela e da família e alugando casas. A dona da página alerta que isso é um golpe e já registrou boletim de ocorrência na polícia. Para quem ficou no prejuízo, enquanto o esquema não for investigado pela polícia, é difícil saber quem é vítima e quem faz parte da organização criminosa. Tentei mandar uma mensagem para essa Ângela, falando que eu tinha sido vítima e não dá. Não dá para eu enviar porque eu não sou amiga dela. Mas aí eu fui nas pessoas que estavam solidárias a ela, falando Ai, Ângela, que pena que isso aconteceu com o centro, o mundo está perigoso. Para tratar vários comentários desse tipo, as pessoas que tinham o Facebook aberto, eu escrevia lá. Olha, meu nome é Erislene, eu sou de Goiânia, eu moro na Bélgica 15 anos, fui vítima dessa senhora Sirlene e vi que essa senhora fez uma postagem falando que tinha sido vítima dessa senhora. Então, eu tenho informações que eu acho que eu posso contribuir, fornecendo tipo o número de conta e o CPF. Então, eu mandei para umas 15 pessoas, amigos dela, no Facebook dessa senhora. E só uma pessoa me respondeu, falando, olha, eu acabei de falar com a senhora Ângela, eu escrevi lá que você quer ajudar, que você tem mais algumas informações, ela vai entrar em contato consigo. Não entrou em contato comigo, ontem eu falei para ela, oi, ela me respondeu oi e me bloqueou. E todos os outros contatos me bloquearam. Além de telefones habilitados em Goiás, os bandidos também estão usando telefones com o código 66, que é do Mato Grosso. Os comerciantes que denunciaram o golpe na internet estão recebendo mensagens com ameaças. Tem ameaças até de colocar fogo em lojas. Um outro detalhe que dificulta a investigação é que muitos depósitos e transferências são feitos em contas abertas em bancos digitais, que não tem agência física. Modernidade que facilita a vida dos criminosos. O banco digital, ele tem as suas facilidades, né? Ele tem as suas facilidades, mas pelo que eu percebo, hoje ele está sendo muito utilizado para esse tipo de golpe. Então, seria muito importante que, como eu disse no começo da desconfiança, é que você utilizasse do seu bom senso. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer um pagamento, se eu joguei um CPF, o CPF não bate, de repente eu vou em outra fonte, verifico o que é aquilo. Ah, o banco é digital, não tem um lastro da pessoa, né? Porque a pessoa pode manipular informações, como eu disse. É muito fácil manipular informação digital. Então, se eu estou desconfiando de tudo isso, então eu já estou salvaguardando, né? Só na confiança, só no bom senso, é praticamente loucura, eu diria assim.